Olá, eu sou Flávio Castro, sou sócio do Grupo FSB, em nome da empresa e da Bússola, e gostaria de dar boas-vindas a todos a mais uma edição do Bússola Trends. O Bússola Trends é um espaço mensal no nosso canal para a gente discutir as principais tendências do mercado de comunicação, marketing, produtos, com alguns dos maiores especialistas no assunto. Hoje, nós vamos tratar de um assunto de uma preferência pessoal, um assunto do qual eu gosto muito, que são vinhos, e a ideia é falarmos sobre o crescimento surpreendente desse mercado no Brasil, do maior grau de sofisticação do consumidor brasileiro e das grandes tendências que hoje influenciam a decisão de compra desse produto tão desejado. E, para isso, para tratar de todos esses pontos, eu tenho o privilégio de contar hoje aqui com a participação de duas super profissionais do mercado de vinho. A jornalista e colunista Suzana Barelli, uma das mais influentes vozes da imprensa na área de vinhos, hoje a Suzana assina a coluna Levant Filosofia no Caderno Paladar do Estadão e já trabalhou em diversas outras publicações. E Júlia Fritschak, sócia da Cellar Vinhos, a Cellar é uma das lojas de vinho online mais interessantes para mim, porque foge desse portfólio tradicional e busca regiões que são pouco exploradas pelo consumidor brasileiro. A Júlia tem um trabalho também muito bacana nas redes, principalmente no Instagram, que eu acompanhei de perto. Suzana, Júlia, eu queria começar a nossa conversa contando uma anedota pessoal. A Suzana sabe que eu fui correspondente do Jornal Globo em Buenos Aires no final dos anos 90. E eu me lembro que, quando eu vinha ao Brasil, isso eu estou falando em 97, 98, 99, eu falava de Malbec e as pessoas me olhavam com uma cara assim, Hã? O que é Malbec? O que é essa? Que história é essa? Então, vocês vão pensar que são 20 e poucos anos atrás, o consumidor brasileiro mal conhecia o Malbec, a grande estrela dos vinhos argentinos, que hoje parecem onipresentes aqui. De lá para cá, a gente teve uma evolução brutal do mercado, por isso que nessa introdução eu mencionei desse crescimento surpreendente do mercado. Suzana, me conta um pouco a tua visão de como foi esse processo de evolução tão rápida do vinho aqui no Brasil. Bom, primeiro, Flávio, obrigada pelo convite, pela oportunidade, parabéns pela FSB, pelo Bússola, que é uma coisa que eu acho bem legal, eu já assisti alguns e gostei. Bom, não só o Brasil como a Argentina que você citou, hoje a Argentina vive uma questão que é mostrar que a Argentina não é só Malbec, ela tem outros vinhos interessantes, mas o consumidor não associa, tipo um Cabernet Franc que ela faz, para quem gosta, tem uma coisa de Bonarda, tem os Bonardas argentinos bem interessantes, e as pessoas não têm dificuldade de associar a Argentina fazendo esses vinhos que não Bonarda. Eu comprei outro dia um Catena Zapata Bonarda, é espetacular o vinho, né? É, não, Bonarda é uma uva que quando bem feita, ela tem coisas muito legais. E é uma uva que era uma uva de segundo plano ali, né? Então, já mostra que a Revolução não foi só no consumidor brasileiro, no argentino também. Mas o que aconteceu no Brasil, é primeiro assim, o Brasil sempre foi um mercado muito fechado, né? E, então, assim, tem todo esse fato de o Brasil se abrir. O Brasil também sempre foi um mercado em que o vinho brasileiro reinava, tem uma produção, e era um vinho muito ruim, né? Quando chegou, com a chegada dos importados, é uma coisa que a gente vai falando, parece que faz muito tempo, mas não. Na década de 90, o vinho brasileiro era... O que você estava falando que você voltou da Argentina? Era raríssimo os bons vinhos. A primeira boa safra de referência brasileira era 99. Então, assim, tem um aprendizado de como fazer vinho aqui, tem um aprendizado do consumidor querer provar vinho, né? Quando você citou a Malbec, ela tem um trabalho importante de trazer o brasileiro para o vinho, não só a Malbec, né? A gente tem que pegar Cabernet, outras uvas. Então, assim, tem um... Acho que foi um aprendizado do brasileiro, e por um fator que tem explicações de psicólogos, de sei lá o quê, o vinho virou a bebida da pandemia, né? Então, o vinho também viu abrir um mercado enorme e que as empresas estão conseguindo trabalhar e mostrar mistos que podem ser explorados, que, na verdade, estavam aí e ninguém olhava. Acho que é um pouco isso. Júlia, qual a sua visão sobre isso? É o que a gente tem visto. Assim, é interessante você fazer esse negócio de exemplo do Malbec, né? Porque, obviamente, não foi por acaso, né? A Argentina quase que foi vítima do próprio sucesso, né? Então, eles conseguiram fazer uma coisa muito forte de você se unificar atrás de uma uva, que para o consumidor ficou uma coisa muito... Pegaram carona nessa época que as pessoas começaram a comprar uva, vinho com base na uva, que também é uma coisa relativamente recente, né? Que ainda não é a regra na França, por exemplo, que é uma das coisas que a gente tem dificuldade de comunicar, que, às vezes, a uva não é o fator determinante de estilo, né? Que vai ser muito mais a região e o produtor, etc. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que o Chile, por exemplo, não conseguiu fazer tão bem, né? Se unir atrás de uma casta específica e tem uma força nisso, né? Mas, enfim, tem prós e contras ali. A gente viu esse crescimento assombroso também, foi uma coisa... Pegou a gente muito de surpresa. A gente, o meu grupo de sócios, assumiu a SELAR, que já existia há muito tempo, no finalzinho de 2019. E aí, 2020 foi um ano que a gente não tinha como esperar. Então, a demanda aumentou muito. Ao mesmo tempo, o euro disparou, né? Então, a gente teve uma desvalorização grande nossa que afetou muito os preços. E agora a gente está, acho que num período que a gente vai ver uma estabilização e a gente, obviamente, continua a crescer, mas a gente não vai mais pegar o embalo. Agora a gente vai crescer mais com base na nossa comunicação, na nossa habilidade de comunicar para as pessoas que esses vinhos valem a pena, apesar de ter uma falta de familiaridade total. E a gente vê muito isso. A gente sabe que é muito recente, até pouco tempo que a Ana Susana estava falando, Malbec não era uma uva conhecida. E a gente já viu mudanças expressivas na maneira que os nossos consumidores estão comprando. Então, quando antes, por exemplo, o Bojolet era uma coisa super não familiar, agora as pessoas já estão pedindo cruzes específicos. Ah, eu gosto de Moulin-Van, eu gosto de Fiori. A linguagem está mudando. Isso é muito bacana. Claro que a gente está falando de uma escala micro, nós não somos uma importadora massiva, nós não estamos chegando no Brasil, mas a gente trabalha com também, vende para pessoas que são formadoras de opinião dentro de seus próprios núcleos ali. Então, a gente vê que isso já está... A gente, inclusive, vê isso, a gente tem tendência a ver isso em outras importadoras também, que o pessoal que começa a comprar alguma coisa que nem Bojolet com a gente procura isso em outros lugares também. Está formando um hábito, não só um hábito de associar certos estilos a certas regiões, mas também o próprio paladar daquele cliente está mudando. E vocês, na célula, vocês têm exatamente essa filosofia de tentar buscar regiões pouco exploradas aqui, não é? É, a gente, assim, nós somos também sujeitos, assim, a gente está se comportando, o nosso padrão de compra tem a ver com tendências globais também, não é? Eu, Rodrigo, as pessoas que estão ali com a compra, nós viajamos muito e gostamos de beber em Paris, em Nova Iorque, em todos os lugares, a gente vê as tendências que estão acontecendo ali, tem um pouco de trazer isso para cá, então não estamos inventando nada nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, a gente vê também que o brasileiro tem uma coisa de beber muito de uma forma que não harmoniza com o nosso clima, com a nossa comida, com os nossos hábitos, porque a gente tem muitos clientes do Nordeste, por exemplo, e a maioria deles viram para a gente e só tomam vinho tido. E a gente faz todo um trabalho de explicar que vinho não tem essas regras, né? E se você achar, sabe, pensa no que você está comendo também, e aí isso é todo um processo. Então, não é só trazer coisas menos óbvias, mas também tentar fazer essa parte de educação e mostrar que, às vezes, né, você pode beber coisas que vão te dar mais prazer, genuinamente e vão casar melhor com a soca culinária, etc., e fazer mais sentido, né? Já que a gente não tem essa cultura de vinho endêmica, né, onde você tem muitos lugares da Europa, a gente tem que meio que criar a nossa. Suzana, o que você acha que são hoje as principais tendências na cabeça do consumidor brasileiro, né? A gente começou muito, né, você mencionou as primeiras safras brasileiras aí, mas, né, de maior qualidade a partir do final dos anos 2000, tem essa chegada dos vinhos chilenos, argentinos, né? Lá no passado tinha aqueles alemães de garrafa azul, etc. Graças a Deus, passou, né? Passou. Mas ainda está, né? Tuvemos supermercado na Europa, ainda tem muita garrafa azul. Não, mas o problema é que o garrafa azul, aqui no Brasil, ficou assim. As pessoas já entendem que o garrafa azul não é um vinho de qualidade, por mais que ele fosse vendido por uma classe social que achava que fosse de qualidade. E aí, hoje em dia, o pessoal não toma vinho alemão. Acho que vocês não trazem Alemanha ainda, meu. Alemanha tem cada vinho maravilhoso. A gente vai trazer, está no pipeline em breve. Mas a gente trabalha muito com riso em Dalsácia, e a gente fala muito de riso. Ali pertinho, né? O pessoal que toma grã-cruda-borgóia ainda vira para a gente e fala assim, mas você não gosta de vinho doce. Não é doce. Mas é isso mesmo. É questão de educação. Respondendo o que o Flávio falou, eu acho assim, por exemplo, se a gente pensar em Brasil, tem o consumidor... Pensar no consumidor que eu imagino que siga a bússola. Ele já não tem medo do vinho brasileiro, mas ele sabe que ele tem que garimpar o vinho brasileiro. É aquela coisa. Ele vai para o espumante, mas ele está descobrindo, eu não sei se ele já sabe, mas ele está descobrindo que nem todo espumante brasileiro é bom. Porque tem muito produtor brasileiro que fala que o meu espumante é bom e não necessariamente. Mas tem espumantes muito bons. Assim como nem todo bordô é bom. Você tem que pesquisar. E a melhor coisa é ir provando. É ir provando. Então, assim, eu acho que olhando o Brasil, do vinho brasileiro, isso. Agora, eu acho assim, uma tendência, o brasileiro está perdendo o medo do vinho, de experimentar vinho. E nisso o rosê ajuda muito, porque o rosê, ele chegou, mesmo que vários dos rosês que vêm para o Brasil ainda têm muito açúcar residual que não precisaria ter, o rosê deixa o vinho mais descomplicado. Entendeu? É meio... O rosê conseguiu entrar nessa linguagem de um vinho... São menos escolhas também, né? É. Tem muito disso. Numa carta, você nunca vai ter 17 rosês. Não. Não vai ter 18. Exatamente. Aí você vai... Então, assim, eu acho que o rosê ajudou a descomplicar. Eu acredito muito nessa... Por exemplo, a gente falou de Argentina, então, para montar o exemplo da Argentina. O consumidor, hoje em dia, ele se preocupa em tentar entender um pouco mais da região. Então, por exemplo, a Argentina faz um trabalho de mostrar o que é Vale Duco, o que é Gualtalari. Essa questão de descobrir um pouquinho o terroir, eu acho que isso é tendência de ele entender um pouquinho mais de onde vem esse vinho. e eu acho que esses vinhos, assim, essa descoberta de vinhos que... Na verdade, é o que a Joia falou, o Bojolet está aí há muito tempo. Eu lembro uma vez, mas, assim, eu lembro que era um aniversário de casamento, eu fui com o meu marido no Fasano e eu pedi um prato... Eu não vou lembrar o que a gente pediu, mas eu lembro que eu até chamei o Beato, o Manuel Beato, que é a família do Fasano, e falei, ah, Beato, espero não ter te complicado muito. E aí ele veio com o Morgon, que é um dos cursos de Bojolet, e ele mostrou, e eu lembro que o Miltinho ficou meio... Eu nunca tinha ouvido falar de Bojolet, entendeu? E aí eu lembro que eu falei, pô, Manuel, só você, para me oferecer aqui no Fasano um Bojolet. E ele falou, não, Suzana, você é a cliente que permite isso, que você vai tomar... Porque antes tinha muito preconceito com o Bojolet, até porque tinha a história do Nouveau... O Nouveau matou o nome da população, de alguma maneira. É uma das campanhas de marketing mais bem-sucedidas da história do vinho, mas, infelizmente, danificou. Acho que, ao mesmo tempo que trouxe dinheiro para a região, também danificou bastante a reputação. É, mas o efeito colateral não foi bom. Mas, assim, hoje, isso deve ter o quê? Seis, sete anos? Sei lá, essa história do Morgon. Mas, hoje em dia, a Júlia vende Bojolet e você tem o quê? Seis, sete, oito produtores de Bojolet? Então, assim, que antes o consumidor nariz. Então, assim, tem uma preocupação em ir em região, sei lá, você vai, não vou, vou no Juhá, sabe? Eu acho que tem, sabe? Ou por que a Borgonha é legal? Porque, antes, as pessoas falavam, ah, eu gosto de Borgonha, mas eu não gosto de Pinot Noir, que é... Eu já ouvi várias vezes, entendeu? E a Borgonha, eu não sei se todo mundo que está nos ouvidos sabe, mas a uva tinta da Borgonha é a Pinot Noir, né? Eu gosto de Cabernema, mas gosto de Borgonha. Então, assim, a pessoa não é que ela gostava de Borgonha. Ela ouvia que a Borgonha era uma região glamourosa, então tem que gostar de Borgonha. Eu também. Então, eu acho que tem isso, é o consumidor mais aberto. Agora, por outro lado, o que a gente vê em pesquisa, que eu acho que é um dos desafios do mundo do vinho, é que lá fora tem uma questão de menos álcool, de consumir menos álcool. Então, desde os vinhos estarem menos alcoólicos, que isso já tem acontecido, mas também tem, assim, tem campanhas esse mês, um mês sem álcool, entendeu? Que é uma coisa que vai... Dry January, essas coisas. A gente não faz isso aqui, né? Curioso. Espero que não. Espero que continue assim. Eu sou contra. Eu sou contra. Já deixo minha posição. Porém, cinco anos em Londres trabalhando com o vinho e janeiro era muito ruim. Porque começavam essas campanhas de Dry January e a gente começava a entrar em pânico. Já bastava que ninguém tinha dinheiro para ir nos restaurantes, né? Porque todo mundo gastava na época do Natal. Todo mundo estava duro e não querendo beber. E eu sempre achei curioso que no Miss Pé-Li Norte eles fazem essa campanha no meio do inverno, que para mim, quando você mais precisa beber, né? Exatamente. Seria mais fácil não beber no verão. No verão já estou feliz, já tem show, já tem alívio. Você vai tirar nossa bebida no pior mês quando está noitecendo três horas da tarde. Só para quem não sabe, o Dry January é uma campanha lá em que as pessoas não bebem durante o mês de janeiro, né? Então, tem um impacto grande no consumo de vinho, né? Suzana, conta para a gente só rapidinho, para quem não conhece, o que é o Bojolet Nouveau? Só para esclarecer. O Bojolet é uma região ao sul da Borgonha, que lá reina a uva, uma uva que se chama Gamé. E na década de 70, se eu não me engano, eles resolveram, eles estavam querendo vender, tiveram uma ideia de... Elaborava esse vinho com outro tipo de fermentação, que a gente chama de maceração carbônica. Você põe num tanque e o vinho fermenta rapidinho e fica pronto muito rapidinho, muito frutado. E vendia esse vinho, isso começou em 70, mas nos anos 90 que eles explodiram. Então, era o Bojolet Nouveau, porque é o primeiro vinho, né? De novo, daquela safra. Da safra, é. E aí vendia, ele tem um aroma de banana muito característico e fazia um super sucesso. E chegou no Brasil na época que o dólar era um para um. E como ele é Nouveau, ele tem que ser lançado na terceira quinta-feira de novembro, uma coisa assim. É um vinho que não foi feito para viajar, né? Nunca deveria ter saído. Não, também não. Mas ele tinha que vir de avião. Mas o dólar era um para um, então o vinho também não era caro. Então o brasileiro entrou na moda do Nouveau, bebeu frutadinho, facinho, né? Só que isso é um vinho simples da região e era um bom. Fazia um monte de festa, era divertido. Era uma festa. Em Paris é impressionante, né? No dia que chega, né? Os restaurantes todos... Na verdade começou como uma coisa engraçada, era uma festa local ali dos fazendeiros, né? Bojolet sempre foi uma região bem pobre. E aí teve alguns negociantes da região que começaram a fazer uma brincadeira que era uma corrida para Paris. Quem conseguia levar o Nouveau, acho que no começo da década de 70, para Paris mais rápido. E aí ficou uma coisa de moda. E aí pegou, né? Nos Estados Unidos, que acho que na década de 70 os Estados Unidos eram bem obcecados com a França, tinha um certo fascínio adicional. Hoje em dia, o único lugar que eu acho que o Bojolet não voou ainda é uma coisa assim... O fenômeno é o Japão. O Japão é. É louco, o Japão é. É. Mas a questão é assim, se o vinho chegasse aqui por 30 reais, eu ficaria feliz também. Adoraria. O problema é que ele chega por quase 200 agora. Mas é exatamente isso. E também é um vinho que assim, cara, ele é um vinho para você beber fresco ali. Quem já bebeu vinho de tanque ou vinho recém-fermentado, é um pouco isso, assim. Tem uma certa... um joie de vírgula de você fazer aquilo, mas ele tem um lugar. É ali. Mas eu acho que para Bojolet trouxe bastante atenção, mas ao mesmo tempo esse outro lado que... E aí você tem um movimento contrário aí de produtores que já tem algumas décadas que estão resgatando a qualidade, o conceito de terroir, devolvendo isso para a reputação. E é isso que a gente está tentando trazer. Eu posso fazer a pergunta, Suzana? Claro, deve. Você entrou muito nessa linha do Bojolet, por isso que a gente falou, porque trouxeram vários produtores e tal. Era uma pergunta de tendência, na verdade. Você falou um pouco essa coisa do consumidor brasileiro estar mais ciente de terroir no Vale do Uco, na Argentina em particular. A minha impressão é que quando as pessoas conseguem começar a pensar em termos de terroir, em regionalidade, também tem muito a ver com o enoturismo. O quanto as pessoas visitam essas regiões, vêm louco, provam lá, eu acho que você conecta muito com isso. E o que eu tenho visto aqui é que, pelo menos na pandemia, eu tenho visto que as pessoas têm tentado fazer mais enoturismo no Brasil. É bacana, né? E você tem... Aqui em São Paulo, você tem vinícolas que agora estão oferecendo infraestrutura turística. Você acha que isso é uma coisa que vai... Não necessariamente para o consumo de vinho nacional, mas que é uma coisa que vai mexer com o comportamento da pessoa e aumentar o consumo nacional se a gente tiver mais turismo ligado a vinho? Eu acho que sim. E eu acho que você deu um exemplo interessante. Não sei se o Flávio conhece, mas tem uma vinícola que se chama Guásparin, que é uma vinícola no Espírito Santo do Pinhal, que é em São Paulo. E faz um vinho excelente. A gente tomou... Segunda-feira, eu abri uma garrafa de Guásparin. Não, e o enoturismo lá é uma delícia, é uma delícia. Eles sabem receber e eles sabem criar essa atmosfera de vinho que não tinha no Brasil. Então, assim, agora o que a Júlia perguntou. A gente vê, quando a gente fala lá no Sul, tem enoturismo, ainda não é tanto como era, mas assim, já tem. E o enoturismo, ele é cada vez mais uma ferramenta importante para vender o vinho. E é isso, você conhece, você vai, você sente a atmosfera. que nem, por exemplo, a Cave Gás, que é um bom produtor de espumante lá no Sul. Você passar um dia lá, gente, é encantador, assim, você não quer ir embora, né? Você prova o vinho, depois faz um passeio, vai para um laguinho, né? Quando você vê, você está fã do produto para a vida inteira. Então, assim, o enoturismo, eu acho que é uma super sacada. E eu citei a Argentina porque a gente começou com o Malbec, mas esse trabalho de terroir, a gente vê, assim, o Chile tem muita coisa e muito interessante de mostrar, olha, o que é aqui, que é essa região. E aí você prova, tanto que você tem lá o Aconcagua Costa, é um vinho de um estilo, o Aconcagua Andes, é outro estilo. Tem muito esse trabalho e o consumidor está querendo, está começando a querer entender o que é isso, o que ele vai encontrar na taça, por que eu estou comprando um vinho, sei lá, da Costa Pacífica ou um da Cordilheira, o que isso tem de diferença? É que era um trabalho que a Europa sempre fez muito bem e que aqui nas Américas a gente não tinha, era basicamente a Mendoza, era Chile, e agora sim a gente começa a ter essas várias... Eu acho que essa tendência que foi ótima para o consumidor, mas de você conseguir, você botar castas no rótulo, você identificar o vinho por a casta e não pelo lugar, ele facilitou muito a vida do consumidor de certa forma, mas ele apagou um pouco esse conceito de terroir, que acho que agora a gente está no esforço para retomar. É o pragmatismo norte-americano, não é? É, foi genial, assim, é isso e pontuação, são duas coisas que facilitaram muito a escolha do consumidor, mas empobreceu também um pouco as escolhas, né? Julia... Você seguia por uma nota, isso que é o grande... Não pelo teu paladar, né? Mas pelo paladar de... E às vezes o crítico que te deu 95 pontos para aquele vinho, ele tem um paladar o oposto do seu. É, mas você... É como aquele prova, né? Ele prova num line-up de 100 vinhos, as cegas, paladar cansado e os vinhos com mais punch, mesmo se você não tiver o paladar do Robert Parker, quando você está numa degustação e você prova 100 vinhos, você sabe que tem uma hora que o vinho com nuance e com sutileza já não está mais, né? Completando ali no seu paladar. Mas é isso mesmo. Um tema que eu queria tratar, Julia, que eu queria te perguntar, é sobre a questão do uso das redes sociais aí, né? Na promoção do vinho. Você faz um trabalho muito bacana, eu sigo você no Instagram. Eu queria que você falasse um pouco da filosofia que você tem, da visão de vocês em relação ao uso das redes nessa promoção. Claro, tem uma questão comercial, mas tem uma questão cultural também que eu acho que... É, eu acho que o que a gente, assim, liga bem com pontuação, tá? Porque a gente começou a falar dessa coisa de pontuação, uma escolha que a gente fez logo no começo, o Maurício, inclusive, botava pontuação nos catálogos dele e logo que a gente entrou, a gente falou, olha, a gente tem que decidir agora, a gente vai trabalhar com ponto ou não vai? Porque a minha experiência importadora em outros mercados foi sempre que uma vez que você começa a trabalhar com ponto, você não se desvincula mais disso, você transfere a autoridade que deveria ser sua como comprador, como importadora, como curador, para um crítico que não tem nada a ver com você, enfim, e você nem sabe as circunstâncias nas quais ele provou. Então, a gente fez uma decisão que falou assim, cara, a gente não vai trabalhar com pontuação. É mais difícil? É, porque eu sei que quando você tem ponto alto, você vende vinho. Se a gente tivesse um e meio com um vinho que tivesse uma pontuação de 97 pontos, o vinho vende. Então, a gente falou assim, a gente vai fazer um caminho que é um caminho de mais nuance, um caminho de uma comunicação mais autêntica, mais verdadeira, cheia de defeitos também, nós não somos perfeitos, mas que vai ser a gente. E a gente viu também que, assim, não tinha muitas importadoras do mercado e até nível internacional, nós somos muito fãs do Kermit Lynch, né? Que é um importador muito famoso nos Estados Unidos, ele tem um livro que é um clássico do vinho. E aí a gente sempre falava, nós queremos ser quase que o Kermit Lynch do Brasil, sabe? A gente quer ser uma pessoa verdadeira que tem, que as pessoas conheçam o nosso paladar, conheçam que o meu paladar é diferente do Rodrigo e vai ser diferente do Edu e dos nossos outros sócios, de que nós tenhamos vozes aqui, que nós somos pessoas de verdade e que as pessoas possam confiar em mim mais ou o Rodrigo mais se alinham, sabe? Eles vão descobrir naturalmente que se alinham mais com o paladar ou com o outro e que vai ser essa colaboração, mas vai ser verdadeira. Nós somos pessoas que genuinamente bebemos os vinhos que importamos, amamos os vinhos que a gente importa e a gente quer comunicar isso. Então, eu acho que hoje em dia a gente pegou um nicho aí que não tem muitas pessoas que vendem vinho, que fazem essa parte da importação, que personificam isso nas redes sociais e aí o estilo de comunicação também se alinhou bem, porque a gente acho que vem de um estilo de comunicação mais rígido, de notas de degustação muito complexas, etc., de quase que falar para o consumidor que ele tem que degustar como um profissional e a gente tenta botar essa coisa mais passional e mais emotiva que é a maneira que a gente se relaciona com o vinho, né? Porque a gente quer provocar... Era uma coisa meio snob antes, né? Era aquela coisa do... É uma linguagem, é uma linguagem super necessária, né? A gente, como profissionais do vinho, a gente sabe que a gente precisa dessa linguagem para distinguir, para decidir compra, para determinar a qualidade, para a Suzana poder escrever, tem que ter isso, mas o consumidor, a gente sente que precisa de outras ferramentas, né? E aí a gente está tentando passar isso um pouco e passar que, assim, não é uma ciência exata, a gente tem que ter um crivo de qualidade ali mínimo, mas acima disso é comida, é situação, é prazer, enfim. É por aí. Suzana, você sente uma diferença, por exemplo, na reação dos leitores em relação às suas colunas hoje do que havia no passado, assim? Eu não sei se uma diferença, mas eu... Porque antes eu trabalhava e eu comecei... Tudo bem, eu comecei a escrever de vinho a sério, a sério, fazer alguma coisa na Folha, depois eu fui escrever a sério no Valor, que era um veículo mais aberto, mas depois eu fui muito para a revista especializada, onde você tinha que... Você falava no especializado, e eu lembro, quando eu trabalhava uma época na Prazeria da Mesa, e a gente dava estrela para os vinhos, e aí foi uma discussão que o Castilho, que era o dono, falou, não, agora a gente vai começar a dar ponto. E foi uma briga entre os degustadores, porque a gente não queria dar ponto. Uma coisa assim, eu ponto o vinho, para mim eu dou ponto, mas eu publicar o meu ponto é uma coisa assim, porque... Eu lembro, por exemplo, hoje em dia, você dá 89 para um vinho, o produtor fica passado, no importador fica passado. Agora, quando eu tirava 8.9 numa prova, eu ficava muito feliz, entendeu? Era uma coisa... Nossa, a pontuação dá umas distorcidas em várias coisas. Mas assim, quando a Prazeria começou a dar ponto, o vinho começou a repercutir mais. Então, tem essa questão de pontuar, e que eu espero, assim, agora, tudo que eu escrevo, eu vou sempre contra ponto, né? Eu vou... E agora, por exemplo, agora eu estou escrevendo para um público mais genérico, maior, né? O Estadão. E o que eu faço, assim, é que eu sempre procurei ser menos técnica possível tendo informação, porque eu acho que o técnico, né? Às vezes até tem que ser, mas o técnico assusta. Aí, outro dia, eu fiz uma matéria dos sentidos do vinho, eu contei de um casal de cegos que vende vinho em Belém, umas coisinhas, juntei com Covid. Aí, dois leitores escreveram e falaram, adoro seus textos porque você é muito eclética. então, eu acho que tem um espaço aí. É, contar outras histórias, né? Contar outras histórias, eu acho que o consumidor está mais aberto e eu acho que o consumidor começa a perceber que ele não precisa cheirar um vinho terroso, blá, 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 blá. Porque muitas vezes a gente percebe o aroma, mas, assim, a gente é treinada para isso. O meu nariz vai perceber mais aroma mesmo, porque eu provo todo dia. Você desenvolveu uma linguagem que tem a ver com esses aromas, não é uma linguagem da vida real, né? Os aromas não são os mesmos, exato. É os aromas que a gente desenvolveu já na nossa caixinha de ferramenta ali. Exatamente. Então, eu acho que hoje o leitor se permite um pouco, mas, assim, eu ainda sinto o leitor muito inseguro, né? É meio... Ele não... É muito louco, assim. Você vai num restaurante, você é capaz de criticar um prato, você é capaz de escolher uma cerveja que você gosta mais ou gosta menos, mas, na hora do vinho, ainda parece que o consumidor dá uma travada. Fala, não... E ninguém sabe como se faz cerveja, né? Exatamente. Ninguém entra numa loja de queijo e fica assim, nossa, eu estou inseguro. Mas você sabe como faz queijo? E com o vinho, o consumidor cobra isso de si mesmo, né? Gera uma insegurança desproporcional. É aquela coisa assim, a Júlia deve escutar de vez, ah, não vou te dar vinho, não vou levar vinho na sua casa porque eu tenho vinho. Gente, eu estou... O que eu mais escuto de clientes novos que chegam na Celera, eu gosto muito, mas não entendo. É tudo isso. E aí a gente sempre... E às vezes o cara até, sei lá, em outro contexto, achava que sim, que entendia, mas aí conversando comigo quer deixar claro que não entende. Eu sempre falo, ninguém entende. Deixa eu te explicar. E eu brinco assim, eu entrevistei economistas há muito tempo, né? O Flávio sabe bem. E aí você queria fazer uma pauta, você precisava fazer uma pauta que era o cara atacando juros, você sabia mais ou menos para quem que você ia ligar. Se era uma pauta de macro, você sabia para quem que você ia ligar. E agora no vinho, você acha que é uma coisa, e quando você abre a garrafa, ele não necessariamente é aquela coisa que você acha que é. E isso é muito legal, porque às vezes te pega de calça curta, que você fala, escolhi esse vinho para harmonização e não era esse. Então a gente montou um curso todo outro dia em cima de alguns vinhos que tinham acabado de chegar e a gente não tinha provado as safras novas. E aí tinha o Pásco do Grã, que é uma apelação da Borgonha, que é Antragamé, e eu esqueci qual que é. Ah, é um vinho do sul do Ró. E aí a gente usou o Pásco do Grã e falou assim, olha, esse aqui vai ser perfeito para esse curso, era um curso pequenininho que a gente estava fazendo, para o exemplo de um vinho leve e outro com o vinho como mais encorpado. Aí quando chegou, quando chegou, era o Pásco do Grã de quase 15% de álcool, que pegou a gente completamente surpresa, enfim, foi a safra, você está sempre sujeito a suas coisas e o produtor do Ró estava com uma mão super leve na extração, enfim, então foi o inverso. E até para profissionais isso acontece. E acho que isso também é o legal do vinho, porque você tem que estar aberto a se surpreender. É muito... E quando... E tem uma coisa que eu deixei passar, mas ajuda a trazer. Eu acredito muito em vinhos orgânicos e biodinâmicos, mas eu acho que isso é uma tendência, mas não necessariamente do produtor colocar no rótulo é orgânico ou biodinâmico, mas o vinho, principalmente o vinho biodinâmico, e eu não vou entrar aqui quem acredita, quem não acredita, mas tem um jeito de cuidar do vinhedo que o vinho fica melhor, porque ele está cuidando melhor da sua produção e qualquer coisa que você faz com mais cuidado tende a ficar melhor. isso é uma tendência, eu acho que o consumidor também está aberto a descobrir, putz, mas esse vinho tem uma delicadeza, esse vinho tem um frescor, que muitas vezes você vai ver é um vinho que foi elaborado de uma maneira mais responsável com o mundo, vamos dizer assim. Sim. Eu acho que o princípio, a gente sempre fala isso também aqui, nós não somos dogmáticos nesse sentido, na maioria dos vinhos acabam sendo biodinâmicos e orgânicos, mas simplesmente porque quando você produz uma coisa onde a fruta é mais deliciosa e você vai produzir, quando o seu solo é mais vivo e matéria orgânica, quando você tem... A uva vai ficar mais gostosa, todo mundo já provou uma banana daquelas que você encontra em um hotel americano quando você vai a turismo, aquelas bananas lindas, enormes, amarelas, você abre, não tem gosto de nada, versus nossas manchadinhas. Então assim, o contraste é óbvio na comida, é a mesma coisa com a uva, e uma uva mais gostosa vai produzir um vinho melhor. Não tem... Basicamente é isso, É basicamente isso. A gente tem visto mais procura por vinho natural, que é interessante, porque é um termo muito mais amplo, as pessoas não sabem exatamente o que elas estão buscando quando elas buscam um vinho natural, é mais uma coisa conceitual, filosófica, e aí a gente tenta explicar um pouquinho, não é sempre, tem produtores que se consideram naturais, mas surfeitam vinho, não é uma coisa assim, é até como se fosse regulamentada, mas não é para todo mundo. É, tem que só na França a regulamentação, até onde eu sou. Mas o natural, eu acho que é um nicho, eu não acho que é uma... Entendência ampla. Acho que não, porque primeiro é muito você fazer o vinho natural de verdade, e o natural, Flávio, você não põe nada no vinho e intervém o mínimo possível. E aí assim, esse vinho, se o vinho europeu para trazer para cá, se o cara não... Porque assim, tem importador que traz em contêiner refrigerado de verdade, e tem importador que diz que traz em contêiner refrigerado e não traz em contêiner refrigerado. É só você ver no porto lá, se tiver uma separação em contêiner de vinho, você vai ver o que está ligado na tomada e o que não está ligado na tomada. E um vinho natural que não vem em contêiner refrigerado, já virou vinagre cruzando o Atlântico. Então assim, eu acho que ele tem uma questão de transporte, de sair da sua origem, que eu acho que inviabiliza um pouco o vinho natural. Eu acho que ele tem, às vezes tem uns aromas que são mais voláteis, é uma coisa mais específica. Eu acho que é uma coisa de nicho, posso estar enganada. Mas... É, eu acho que ele não fica nascido, mas em cidades grandes, uma coisa que eu achei interessante é que eu vi muitos dos meus amigos, eu tenho 35 anos, então o pessoal começou a beber mais vinho com 30 e poucos. Muitas pessoas passaram da cerveja artesanal para o vinho natural. Então é um nicho ali, é uma tendência, acho que ela é significante, mas ela é uma tendência de um nicho urbano, classe média alta, de um pessoal que... Que está disposto a pagar mais também por isso. Exatamente, que gosta de narrativas, e gosta... Acho que vinho tem sempre um quê de identidade, mas que colaram essa identidade neles e é uma identidade de wine dard, da galera descolada, que é a mesma coisa que é tipo o pessoal da cerveja artesanal que cresceu e envelheceu um pouco. Eu entrei pelo vinho, o meu fascínio pelo vinho nasceu no vinho natural, depois eu passei para vinhos menos naturais e mais convencionais por outras razões, mas foi justamente por isso, porque eu me vi, a identificação que eu senti com o vinho, minha paixão com o vinho nasceu quando eu vi essa identificação ali, que era antes uma coisa que eu achava meio boring, os sabores eram sempre os mesmos, eu gosto muito de comida, então quando eu comecei a provar vinho natural nesses wine dards, eu descobri todo um leque de sabores que eu não conhecia e aí, obviamente, depois disso você meio que vai migrando para coisas diferentes, mas foi a minha porta de entrada e eu vejo isso como uma microtendência, acho que ela é expressiva, mas muito urbana. Dentro de um grande universo de opções e afetos. Eu tenho a sensação que a gente já está vivendo numa época meio pós-Parker, onde mesmo os produtores que tradicionalmente faziam bombas de vinhos sem pontos, 200% madeira nova, fruta sobremadura, isso já está mudando, não é só na bomba. Vamos só explicar 200% de madeira, que acho que isso assusta um pouco. Normalmente, você fermenta, você amadurece o vinho porque é barrica de carvalho, se o vinho tem uma estrutura, o ideal é você usar em madeira de carvalho nova, se você quer passar essas notas mais aromáticas de madeira, que é o tostado, às vezes chocolate e tal. E teve uma época que você não só deixava nove meses nessa barrica, aí você tirava o vinho e punha mais nove meses numa nova barrica de carvalho, entendeu? Nova! Então, era uma bomba! Era uma bomba, assim, e era uma coisa... Isso ficou muito popular em Bordeaux, aqueles grandes... As pessoas falavam numa copuna e você estava provando vinho, estava provando madeira. Que vez, exatamente. Você tinha a sensação que às vezes pode gafe e faca, não é? Conseguiu estragar alguns vinhos de uma maneira inacreditável. Ah, não, é. Na última experiência na França, foi isso. Mas o Parker dava 98, o consumidor comprava, bebia, porque... 98 Parker, então, assim, que é aquela discussão que a gente estava no começo. Então, esse é meu paladar? Não necessariamente, é o paladar do crítico que deu ponto alto e você quer... Você se sente inseguro de achar o seu paladar, você vai naquele vinho e vai, vai indo. E hoje, todos os países do Novo Mundo fizeram isso. A Austrália fez um monte, começou a embordar e foi a Austrália. Nova Zelândia não fez, graças a Deus, mas Estados Unidos fez, Argentina, Chile. O Chile fez muito também, Tinha muitos gente que vinha. É, se tornou... E faz sentido, não é? Uma ferramenta de venda, mas agora, a minha impressão é que a gente está nessa... Bem, o Parker, obviamente, se aposentou, ele ainda tem a empresa dele, que ele vendeu uma parte, não é bom, o tempo inteiro. Acho que agora não tem. Ele vendeu uma parte, depois ele vendeu o resto, ele talvez tenha uma pouca participação. E agora você tem uma pluralidade maior de críticos, mas acho que, além dessa pluralidade, você tem uma tendência de volta, a menos extração, menos madeira, mais delicade. Mas é legal, não é? É. Certamente é o meu, para dar. Mas eu acho... Eu precisava, a gente vai ter que encerrar, infelizmente, já passamos muito do nosso tempo e ficaríamos mais, pelo menos, umas duas horas aqui conversando. Eu já estava indo lá buscar uma garrafa de vinho para o mundo também, porque eu estou ouvindo... Só você que não está bebendo, não é? Exatamente. Me arrependi amargamente. Eu queria encerrar com uma pergunta para as duas, a mesma pergunta para as duas. Muito bem, a gente falou muito aqui sobre a tendência, sobre o consumidor, e eu queria saber o que vocês gostam de beber. E aí, eu sei que talvez vocês tenham alguma restrição de falar de marca, de região. se vocês acharem que não dá para falar de marca e região, tipo, de que característica de vinho vocês gostam mais? Se puder falar marca e região, melhor ainda. Eu estou pensando tanto nisso recentemente que as minhas respostas estão na ponta da língua, só não consegui resumir, vou ter que falar três coisas. Então, vai lá, fala, vai lá, pode falar. Então, eu vou começar com o champanhe. Está chique. Mas, champanhe de produtor pequeno, que é uma das grandes paixões que eu tenho, esse movimento do grower champagne, desses caras menorzinhos que estão indo realmente, e champanhe é fascinante, é um tema de tudo que a gente pode fazer, todo um bússola transfer de champanhe, porque são realmente pessoas que estão nadando contra a corrente, tem todos os incentivos para vender uva para as grandes mesões, mas fazem seus próprios vinhos. E, para mim, por alguma razão que é quase intangível, são os vinhos que mais me dão alegria e são os vinhos mais vinhos, assim, desses, mais vinosos e, enfim, para mim, eu tenho um prazer enorme também porque harmonizam tão bem com tanta coisa que eu gosto de comer e uma variedade tão grande de comida. E aí, eu ia falar Borgonha, mas agora eu acho que eu vou ficar em Riesling também, porque a gente mencionou. Então, Riesling da Alemanha e da Alsácia, para mim, é uma uva incrível e, enfim, gosto de uma variedade de estilos também, mas é uma uva que, para mim, harmoniza com carne de porco muito bem, coisas que eu gosto muito de comer e, enfim, potencial de guarda, já tomei Riesling da década dos 70, que estavam incríveis e muito vivos e, para mim, é uma uva que é sempre fascinante, assim, que eu sempre volto e descubro coisas novas. Minha resposta não é muito diferente. Eu ia falar espumante em geral. Obviamente, champanhe é o rei dos espumantes e champanhe indo nessa coisa que é uma tendência, a gente até podia ter colocado como uma tendência, que são os pequenos produtores, porque, antigamente, o que é? Todo mundo vendia uva para as grandes, quer dizer, vendia o vinho, eles faziam, faz o moço, vende para as grandes e fica aquela coisa meio padrão e, hoje em dia, tem uma questão, um trabalho legal de você entender cada sub-região de champanhe, o que é a propósito de cada produtor, mas não só champanhe, eu sou aquela pessoa que eu abro espumante sem pensar duas vezes, se a garrafa ficou aqui, está gelada, já abri. Eu acho que o espumante é uma bebida que eu curto muito e gosto muito de espumante brasileiro, gosto muito de cava e, obviamente, gosto muito de champanhe. E eu estou cada vez, tem cavas bem legais, e cava é o espumante espanhol. E eu sou cada vez mais uma consumidora de vinho branco, e vinho branco é aquele vinho que tem frescor, e eu acho que ele, tirando, ele vai bem com, a maioria das vezes, eu gostaria de comer menos carne do que eu como, carne bovina, então assim, é o que você falou, ele vai muito bem com o que eu gosto de comer, e aí para mim, vinho branco com bom frescor, e pode ser assim, o Chile tem feito coisas divinas, a Europa sabe fazer, tipo, você vai em Portugal, Portugal, a gente nem falou nada de Portugal, Portugal é uma super tendência, tem muita coisa legal de Portugal, inclusive... Os brancos portugueses são deliciosos, você tomar um peramanca, por exemplo, branco é um negócio, é uma experiência... A gente vai lançar nossos primeiros produtores portugueses no ano que vem, inclusive. Oi, isso é bom, é bom. É? Semana que vem. Não, tem coisas maravilhosas, então assim, eu sou, eu vou em brancos pelo mundo, assim, evito branco com madeira demais, que é uma coisa que... Madeira nova também, é. Madeira nova, mas eu acho que também tem vários produtores em seu lugar, né? Né? E é isso, assim, acho que cresco, é tudo a ver, né? É bíblio, né? Muito bom, gente. Bom, a minha opinião vale muito menos que a de vocês nesse sentido, mas eu sou um bordosista inveterado, assim, eu sou completamente apaixonado por bordô, acho que sou mais tradicional, acho que a complexidade de um bordô, nada... Tem tanta coisa legal conversando em bordô agora, de uma galera jovem também, bordô está super dinâmico. É verdade, e até essa coisa de orgânico, bordô tem uma dificuldade de clima, tem vários produtores falando, não, peraí, a gente tem dificuldade, mas não quer dizer que a gente não possa fazer. E tem coisas bem legais aparecendo em bordô. Porque fazer agricultura biodinâmica no meio da Espanha ou no sul da França é uma coisa, mas fazer em bordô no lume do chove é outra, e esse pessoal está de parabéns mesmo. É uma luta. Gente, super obrigado pela presença de vocês, foi uma conversa deliciosa aqui, eu passei agora uma última meia hora com Suzana Barelli e Julia Fritschak conversando sobre mercado de vinho, é um privilégio estar com vocês hoje aqui, em nome da Bússola eu queria agradecer muito a presença de vocês e desejar que a gente tenha outras oportunidades de estar falando desse tema, é um tema que realmente, como a gente concluiu aqui, cresceu tanto no Brasil, tem cada vez mais aficionados, cada vez mais gente interessada, querendo conhecer, querendo entender, e vocês tornam esse entendimento mais fácil. Super obrigado e contem com a gente, tá bom? Tá bom, é uma delícia. Obrigada pelo convite e bom final de semana. Eu já vou resolver o meu... Vou começar os seus trabalhos, é isso? Exatamente. Então, gente, obrigado, então. Imagina, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.